Olá minha amiga artesã, meu amigo artesão, tudo bem com você? Pessoas criativas como eu que amo pintar e fazer arte, não é mesmo? Eu sou Nani Mulan do ateliê Arte Mania e hoje eu vim trazer mais um lançamento de extenso Arte Mania para você, isso mesmo, essa é a primeira aula de uma série de vídeos que eu vou fazer ensinando a pintar emblema de time de futebol, isso mesmo, você ouviu direito, time de futebol quem não gosta, né? Futebol é a paixão nacional brasileira, os brasileiros são apaixonados pelo futebol e eu tenho certeza de que nós vamos fazer muitas coisas lindas, pano de prato, toalha de rosto toalha de mão, camiseta, vamos poder vender, presentear as pessoas que amamos e aí, o que você acha? Gostou dessa novidade? Então eu estou esperando para que você venha junto comigo aprender essa arte maravilhosa, tá bom? Vem! E aí, você está preparado então para essa aula de hoje? Essa aula eu estou trazendo outra novidade de arte mania em extenso, aqui eu quero começar a partir de hoje uma série de modelos de emblemas de times de futebol. E como eu já tenho alguns modelos de estêncil nessa área e várias pessoas estão me pedindo para gravar porque não está sabendo como pintar os emblemas, aí eu vou começar a gravar então de alguns times, está passando para vocês. Aqui hoje eu vou começar por esse time do São Paulo vamos usar esse coração aqui, que eu fiz, que é um coração cardíaco, né? E temos esse daqui, que é um estêncil normal, que eu já tenho há algum tempo e ele pintado ele fica com 10 centímetros de altura Aqui, vou ensinar outra pintura, mas essa daqui também, se alguém quiser só me perguntar que eu ensino como que é a pintura Hoje, basicamente, nós vamos usar nessa aula esse coração cardíaco e esse daqui do São Paulo, que é um coração também É um modelo novo que eu fiz e que eu vou estar ensinando nessa aula A aula de hoje vai ser bem rápida mesmo porque é muito fácil, né? Pintar Vamos pintar uma toalha de rosto Aqui eu já fiz um fundo, coloquei minha fita crepe vocês já sabem, para delimitar a área aqui, para não borrar para cá Fiz esse fundo aqui com cinza Cinza normal, o nome, né? Esse estêncil da Opa, gosto muito desse estêncil não sei se eu ainda tenho ele no site para vender mas eu gosto muito desse modelo Fiz esse fundo aqui para não ficar aquela coisa chapada, né? Que eu não gosto, vocês já sabem disso Então, eu vou começar aqui por esse coração Aqui vai formar um coração São Paulino, no caso, né? Aqui temos as estrelas E eu vou posicionar Ele aqui, mais ou menos Onde eu acredito Que vai ser Vamos colocar aqui, então Hoje, basicamente, nós vamos trabalhar com poucas cores de tinta também, né? Basicamente, preto, vermelho E amarelo Que são as cores do time do São Paulo Vamos prender o nosso estêncil aqui Deixa eu abaixar mais um pouquinho Que eu acho que vai dar para abaixar mais um pouco Aqui, vamos prender o nosso estêncil aqui Deixa eu centralizar um pouco mais aqui para vocês Que não está bem centralizado, né? Desculpa Porque eu não tinha prestado atenção Mas acredito que agora Está bem centralizado Está dando para ver bem essa aula Então, beleza Aqui Vamos, então Vamos pegar a nossa bandejinha, né? Vamos pintar essa parte do coração E essas três estrelas que estão juntas De vermelho Que é assim As cores do São Paulo Então, vamos pegar a tinta Como a minha chapa aqui é grande Eu vou tirar o excesso na própria chapa Fazendo assim, a gente já tira o excesso da tinta Para não deixar o pincel carregado Então, vamos passando Pego mais tinta Se eu sinto necessidade Se o pincel está com pouca tinta Tiro o excesso E vamos pintar Então, pintando as estrelas E pintando essa parte alta do coração Eu espero que vocês gostem dessa aula E das próximas Com esse tema, né? Que eu vou trazer E curte aí E curte aí o canal Deixa um joinha Deixa um comentário Fala pra mim o que vocês estão achando Compartilha esse vídeo Pra outras pessoas Porque assim O YouTube vai saber Que vocês estão gostando, né? E vai mostrar Mais aulas pra vocês Eu sempre falo nos meus vídeos também Se você quer entrar em contato comigo Opa! Desculpa A minha tinta saiu Que sai voando aqui Se vocês querem entrar em contato comigo Pode ser através do meu e-mail Artesanatoartimania Arroba de e-mail Ou pode ser através do meu WhatsApp O código é 27998974600 Qualquer crítica Sugestão Pedidos É só entrar em contato comigo Que eu vou ter o maior prazer em atender Ok? Então aqui pintamos Essa parte de cima do coração Com o vermelho Vamos tirar Olha Aqui borrou um pouquinho a minha estrela Acredito que deve estar Tá dando pra ver É bom quando isso acontece no vídeo Porque assim eu posso falar com vocês Isso é excesso de tinta, tá bom? Então Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos Muitas pessoas pensam assim Tem que colocar bastante tinta pra ficar bom Não Não é assim É mentira Quanto menos tinta Melhor O meu pincel que eu tô usando aqui Ele não tá legal Então eu carreguei um pouco mais de tinta Pra conseguir fazer essa pintura Ele tá com as cerdas bem abertas E olha o que aconteceu Não ficou legal Mas tudo bem Aqui pra aula não tem importância Então aqui Essa parte de baixo aqui Pera aí Deixa eu olhar aqui É o complemento desse coração Que vai ser pintado De preto Então vamos tentar encontrar aqui A localização dele Deixando uma parte ali Separadinho Eu espero que o extenso não borre a pintura vermelha Porque eu não deixei secar, né? Como eu quero gravar essa aula Eu não deixei secar Porque como eu falei Essa aula não vai ser demorada Centralizando aqui Aqui Deixa eu ver se eu pego um pincel melhor Pra ver se eu não borro essa parte preta Porque o preto então Ele é bem difícil, né? Vamos então Tá fazendo aqui Essa parte aqui De preto Como eu disse O símbolo do São Paulo É vermelho e preto Vou tirar o excesso da tinta aqui No meu extenso Peguei um pincel um pouco melhor A cerda mais durinha Vamos ver se não borra Porque o preto é complicado Quando a gente vai pintar com o preto Temos que tomar muito cuidado mesmo, né? E se você quiser adquirir esse extenso Tem ele lá no meu site www.elo7.com.br Barra artesanato artimania Tenho outros times também Já no meu site Porém Comecei a fazer as aulas Ensinando a pintura Somente agora, né? Mas como eu já disse Eu quero fazer uma série de vídeos Ensinando como pintar esses emblemas Apesar que Muitas pessoas nem vão precisar, né? Das aulas Porque já sabe Como é, né? As cores É a posição Certinha Mas eu estou criando também Alguns modelos exclusivos Esse mesmo do coração aqui Vocês vão ver Que eu vou Fazer essa toalha Personalizada Para quem quiser fazer Para dar de presente Para vender, né? E logo logo O Natal está chegando aí E todo mundo sabe Que o futebol É É a É a alegria, né? Do Brasil É É É o amor brasileiro, né? O futebol Acredito que está no coração De 90% Digamos assim Dos brasileiros Então É uma coisa Que vende Muito bem E também Para dar de presente É Principalmente Para homens, né? Geralmente Eles gostam Muito mesmo É uma coisa Que acredito Eu Que você vai gostar Bastante Desses novos modelos Então aqui Enquanto eu fui Conversando com você Eu fui Pintando Eu acredito Que agora Não tenha borrado Vamos ver então Como ficou esse daqui Olha Que lindo Não borrou Nem o vermelho Muito bom Aqui Em cima Das três estrelas Temos outras duas aqui Que ela fica Na sequência Dessas vermelhas E elas são amarelas Então eu já vou Pintar elas aqui E vou esperar O preto secar Para a gente Pintar o nome Do São Paulo Dentro desse coração Então eu vou Colocar aqui Essas estrelas Amarelas Eu vou pegar Minha cor amarela E a gente Já vai deixar Essa parte pronta E pegar Pouquinha tinta Porque A estrela É bem Pequena Vou fazer Com batidinhas Para não borrar Por baixo Também Isso E aqui Na sequência Vamos deixar Essa parte preta Secar Para estar Pintando O nome Do São Paulo Enquanto Seca A gente Vai fazer Esse coração Cardíaco Aqui Deixa eu trazer Agora Para cá Para você Ver bem Vamos colocar Ele lá Na outra Ponta Aqui Está dando Para ver Bem Vamos colocar Ele aqui Aqui Vou deixar Mais ou menos O mesmo espaço Que eu deixei Do lado de cá Não está dando Para ver Aqui Esse mesmo espaço Que eu deixei Aqui Vou deixar Também Do lado de cá Deixa eu centralizar Aqui Para você Conseguir ver Acho que Eu vou ter que Mexer na minha Câmera Para você Conseguir ver Essa parte Vou parar Um pouquinho O vídeo Vou dar Uma mexida Na câmera Pera aí Pera aí Que eu vou Aumentar Aqui Para você Conseguir ver Lá do outro Lado Isso Aqui Agora já Deu para ver Vamos então Continuar aqui Não vou precisar Desligar não Vou deixar Mais ou menos O mesmo espaço Que eu deixei lá Vou deixar aqui Para pintar Esse coração Cardíaco De vermelho Eu quero Que ele fique Padronizado Nas cores Do São Paulo Então vamos Colocar ele aqui Vamos prender Com a nossa Fita crepe Agora sim Eu vou Desligar a câmera Porque eu vou Lavar meu pincel Que eu usei O preto E ele É um pincel Que eu gosto Muito Um pincel Da tigre E ele vai ser Melhor Para estar Fazendo esse coração Então eu vou Lavar ele Vou secar E a gente Já volta Para continuar Tá bom Continuando Então Aqui a aula Está tudo Posicionado Meu pincel Seco Vamos pegar A tinta Tirar o excesso Vou tirar aqui No extenso Também Quando o extenso Tem Sobra Assim Maiorzinha É Eu aproveito Para tirar o excesso Da tinta No próprio extenso Que assim Não depende Da bandejinha Mas quando É um modelo Que tem pouco Espaço Aí a gente Acaba usando A bandejinha Mesmo Então vamos Pintar essa parte Do coração Vamos firmar Ele aqui Porque Ele pode Sair do lugar Então vamos Estar segurando Aqui Para que ele Não se mexa Porque ele Está um coração Aqui bem Abertinho Opa Vamos segurar Melhor Aqui Eu gostei Muito desse Modelo Espero que Você goste Também Se tiver Alguma sugestão Pode deixar Para mim Nos comentários Eu vou gostar Muito De saber A sua opinião Lembrei Agora O que Que eu Quis Falar No Com relação Ao futebol Futebol É a paixão Brasileira Né A palavra Me fugiu Quando eu Quis Falar Com você Mas agora Eu lembrei Ai O brasileiro É totalmente Apaixonado Por esse Futebol Né Apesar Que Anda Nos decepcionando Um pouquinho Mas eu Acredito Que a paixão Não deixa De existir Olha Pintei A parte Do coração Que significa Que o coração Está batendo Forte Pelo time E aqui Eu vou Dar sequência Nesse Ritmo Cardíaco Até chegar Aqui Porque eu Quero colocar O nome Aqui em cima Para personalizar Né Então Vamos colocar Aqui Vou colocar Até encostar Ali no No emblema E vou Pintar Até encostar Pronto Pronto Aqui Deu um Degrauzinho Na emenda Que eu fiz Mas depois Eu vou pegar O pincel Zero E vou Consertar Aqui Para não Ficar Esse degrau E aqui Está O nosso Coração Cardíaco Eu vou Mostrar Para você Aqui Que eu vou Personalizar Né Eu falei Essa toalha Vai ser Personalizada Eu não Vou pintar O nome Aqui na aula Porque Eu posso Pintar O nome Aqui Ser difícil Achar Alguém Com esse Nome Então Eu vou Deixar Para pintar O nome Quando eu Vender Essa toalha Que eu Estou Mostrando Para vocês Mas aqui Eu fiz Também Um Estêncil Com o nome Arthur Para estar Mostrando Aqui na aula Eu vou Posicionar O nome Aqui Em cima Dessa Linha Vou pintar De preto E vou Personalizar Essa toalha Tem Também O alfabeto Quem tem O alfabeto Pode estar Pintando Com o estêncil De alfabeto Ou quem tem Facilidade De pintar A mão livre Também Pode estar Pintando E se você Quiser Os nomes Personalizados Eu faço Também É só você Entrar em contato Comigo Que eu faço Os nomes Personalizados E é isso Aí Eu vou Agora Tirar Essa fita Crepe Posso até Tirar Um pedaço Aqui Na aula Para vocês Verem Eu falei Que a aula Era muito Simples Muito Rápida Vou colocar Um gripe Nessa toalha E vou Vim Mostrar Para vocês Como que ficou O resultado Final Ah Tá Me lembrei Aqui Ainda Falta o nome Aqui embaixo Pera lá Vamos fazer O nome Aqui embaixo Deixa eu posicionar De novo Aqui Do lado De cá Aqui Eu já Estava Me esquecendo Não posso Esquecer Do nome Aqui Nós vamos Colocar Naquela Primeira Chapa Deixa eu tirar Aqui o resto Agora Essa fita Crepe Aqui Não tem Importância Tirar Aqui Nessa Primeira Chapa Tem O O nome Do time Deixa eu posicionar Aqui Centralizar Essa Essa parte Aqui de centralizar A gente tem que tomar Bastante cuidado Né Para não ficar Tortinho As vezes Eu peco Um pouco Aqui Porque as vezes Os olhos Da gente Nos confundem E acaba saindo Um pouco Tortinho Eu acredito Que é aqui Então vamos Colocar agora O nosso Estêncil Aqui E a fita Crepe Aqui Para cima Para segurar Esse extenso Aqui Vou pegar Tinta branca Que eu quero Esse nome Branco E vou Lavar meu Pincel Novamente Que aquele Pincel Bom que eu tenho Eu só estou Com um Preciso até Comprar mais Porque na hora De gravar Minhas aulas Eu acabo Tendo dificuldade Eu vou ver Se eu compro mais Eu vou só Lavar o pincelzinho E a gente Já volta rapidinho Para concluir Essa aula Vamos lá Então Tinta branca Tirando bem O excesso Porque as letras Aqui são pequenas Então temos Que tomar cuidado Para não borrar Embaixo Quanto Mais limpo O pincel Tiver Melhor Ficará E como Eu estou Pintando Branco Em cima Do preto Quando esse Branco Secar Ele vai Ficar um Pouco Transparente Então pode Ser que Eu precise Dar umas Duas Ou três Demons De tinta Eu vou Tirar Aqui Só para Vocês Poderem Ver Como que Ficou Vou Estar Colocando Um Gripe Costurado Nessa Toalha Embaixo Estou Pensando Em Colocar Ele Com Barrado Preto Aí eu Volto Para Mostrar E também Não tem Necessidade De eu Pintar Esse Nome Aqui Fazer As Outras Demons De tinta Branca Mostrando No Vídeo Porque Aqui Vocês Já sabem Vamos Esperar Secar Para Poder Estar Passando Outro Demão De Branco Para Poder Ficar Mais Vivo Olha Que Coisa Linda Eu Particularmente Amei Gostei Muito Desse Resultado Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Também Dessa Aula E Quando Eu Voltar Eu Vou Voltar Para Estar Mostrando Já O Resultado Final Com Tudo Prontinho Olha Aqui Deixa Eu Melhorar Esse Zoom Aqui Aqui Como Que Ficou Né Gostei Muito Mesmo E É Isso Aí Eu Vou Ficar Então Esperando Os Comentários De Vocês O Vocês Acharam Dessa Aula Muito Mesmo Que Vocês Tenham Amado Tanto Quanto Eu Beijão No Coração Para Todos Vocês Bye Aqui Então Mostrando A toalha Finalizada Coloquei O Gripe Branco Tingi As Beiradas Com Tinta Preta E Álcool E Depois De Seco Ficou Acinzentado Eu Gostei Bastante E E É Isso Aí Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Aula E Aguardem As Próximas Aulas Onde Eu Vou Estar Ensinando Outros Emblemas De Time De Futebol Né Então Fica De Olho Porque Logo Logo Eu Vou Estar Liberando Outra Pintura Para Você Tá Ok Beijo Tchau Tchau